Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô com saudades. Vamos preencher o nosso calendário pra gente começar mais uma videoaula com a professora Emanuele, mais uma videoaula de arte. Vamos lá? Vamos pegar esse nosso calendário lá que a gente tá pronto, que eu tenho certeza que vocês têm um aí com vocês também, né? Então, que dia que é hoje? Hoje, último dia da semana já, já passou a primeira semana de junho? Olha lá, hoje é dia 5 de junho de 2020. Acabou a semana já, né? Passou rápido essa semana? Passou. E vocês lembram do que a gente tava falando na última aula? Sobre as cores, que a professora colocou um vídeo lá pra vocês explicando a fusão das cores, a mistura das cores primárias com as terciárias, com as secundárias, perdão, que dão as terciárias, né? Que dão uma paleta de cores bem grandes com várias nuances, várias tonalidades, né? A professora colocou lá o branco com o preto misturando, dá o cinza, dependendo da quantidade que você coloca, fica cinza claro, fica cinza escuro, né? Nunca perto do preto, né? Porque sempre a mistura, ela sai da cor original. Lembram disso? Então, hoje eu vou propor uma atividade pra vocês, que agora que vocês conhecem as cores primárias, né? Agora vocês conhecem as cores secundárias e conhecem também as cores terciárias, certo? Então, agora nós vamos trabalhar com essas cores, vamos colocar a mão na massa aí. Mas, pra gente colocar a mão na massa, a gente também tem que ter um motivo, né? Então, hoje, que é dia 5 de junho, a gente comemora o dia do meio ambiente, né? É uma data comemorativa, não tão festiva, mas é comemorativa. Então, o que é o meio ambiente? Só pra dar uma pincelada aí, pra gente poder fazer a nossa atividade aí, entendendo o que a gente tá fazendo. O meio ambiente é um conjunto de fatores biológicos, químicos, que nos cercam. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer o seguinte, tudo que nos cerca, tudo. Seja a nossa casa, seja o cachorro da vizinha, seja a árvore ali da esquina, seja a floresta que tem ali no nordeste do país, seja a praia, sejam as pedras. Tudo isso é meio ambiente. Tudo que nos cerca é meio ambiente. A gente vive no meio ambiente, tá? Ele pode ser natural, como pode ser não natural, construído pelos homens, que seriam os prédios, as cidades, né? As construções. Natural seriam as florestas, os mares, os rios. Tudo isso é meio ambiente. Então, nesse dia, a gente lembra disso, tá? A gente lembra do nosso meio ambiente e do cuidado com ele, né? Então, assim, eu vou propor da gente fazer uma atividade, uma pintura, usando essas cores que a gente aprendeu, as cores primárias, secundárias e terciárias, numa árvore, que é um exemplo de um elemento que compõe o nosso meio ambiente, tá? Mas essa árvore, ela não vai ser simples, não. Ela vai ser diferente. Vocês vão desenhar o tronco, vocês vão fazer as folhas, as flores. E nós vamos compor essa árvore, vamos pintar. Depois que a gente montar essa árvore, a gente vai pintar com essas cores que a gente aprendeu, certo? Mais uma coisa. Inspirados num artista, tá? A professora vai colocar aqui agora uns slides que eu montei no computador, mostrando pra vocês. O conceito de meio ambiente, tá? E umas imagens de um artista muito bom, que usava muitas cores, tá? Então, nós vamos usar o exemplo da arte dele pra fazer a nossa comemorando o meio ambiente. Que é dia 5 de junho. Entenderam, então? Então, agora a professora vai passar os slides. E em seguida, eu vou voltar com o vídeo da atividade pra gente fazer juntos. Mas, antes, pra ninguém se perder aí, ó pai, mãe, responsável, eu quero que vocês separem aí, enquanto isso, enquanto eu vou passar os slides, uma folha em branco, pode ser de caderno com linha, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, duas. Duas pra garantir. Duas folhas, eu quero lápis de cor, ou giz de cera, ou canetinha, tesoura, e cola, certo? Eu preciso desses materiais pra gente fazer a nossa atividade de fechamento dessa semana sobre as cores, beleza? Vão separando o material aí, enquanto eu vou mostrar os slides pra vocês. Então, nós vamos nos inspirar nas obras de Kandinsky, né? Que foi um pintor russo, que já é falecido, e ele demonstrou grande interesse nas artes visuais, né? Que são de pintura, após uma exposição de ficar deslumbrado com as coisas naturais, com a natureza, né? Aqui tá algumas obras de artes que ele usa várias cores primárias e secundárias, vocês estão vendo? E olha só que legal, aqui nós temos os pontos coloridos com as cores primárias, secundárias e terciárias, e por fim, a árvore com os pontos que nós vamos fazer agora juntinhos, a professora vai explicar pra vocês, para lembrarmos do dia do meio ambiente que a gente comemora agora dia 5 de junho. Vamos lá pra nossa atividade? Vou colocar o vídeo aqui pra vocês. e circulem a mão de vocês, tá? Coloquem a mão bem próxima da base da folha e deixem espaço entre os dedos e a parte superior da folha, certo? Vamos lá, vocês já vão entender. Vão circular o dedo de vocês, não precisa sair perfeito, tá? A mão da professora Manoel também tá saindo bem tortinha. ó, vamos lá. Desenhei a minha mão, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Dessa mão, vai sair o tronco da árvore, vai se tornar o tronco da árvore. Agora, a gente vai passar bem forte, deixando quadrado esses dedos aqui, ó. tão vendo? Tô deixando bem quadrado? Quadrado e irregular. Não precisa seguir muito aí o formato da mão, é só pra dar a base do tronco da árvore, certo? Essa mão virou o tronco de uma árvore. Eu vou passar uma canetinha marrom pra vocês entenderem aqui. Marrom, o que que é, pessoal? Marrom é a soma das três cores primárias, né? Que ficou lá no centro da estrela de Oswald, que eu coloquei lá na aula. Ó, virou um tronco de uma árvore. Eu criei o tronco de uma árvore. Feito isso, eu vou colocar do ladinho aqui, eu vou pegar a outra folha. Nessa outra folha, eu preciso que vocês façam o seguinte, eu preciso que vocês façam vários quadradinhos, tá? Vocês vão pegar uma régua lá, deixa eu centralizar aqui. Vão pegar uma régua, vão passar um traço aqui, um traço aqui, e vão dividir os quadradinhos conforme o tamanho da régua. Não precisa medir muito, não. É assim que a professora fez. E dentro dos quadradinhos, eu deixei um pra fazer aqui junto com vocês, esse aqui da ponta, certo? Dentro dos quadradinhos, eu fiz o seguinte, eu desenhei o círculo sempre encostando nas laterais do quadrado, não precisa sair um círculo bem redondinho. Aí é que tá o segredo dessa obra de arte de Kandinsky, tá? Ela é irregular, tá? Ela é abstrata. Abstrata não precisa ter muita perfeição, tá bom? Então, aqui eu fiz um exemplo. Esses círculos aqui, a gente vai pintar conforme a vontade de vocês, conforme a criatividade de vocês. Então, vamos começar lá. Eu vou pintar aqui uma pra vocês verem. Eu vou escolher aqui as três cores primárias, quem lembra? Vermelho, amarelo e azul. São as três cores primárias, certo? Então, o primeiro círculo da professora lá, eu vou pintar. Então, nós vamos começar colorindo, né? Cada círculo, um diferente do outro e depois nós recortamos e montamos a árvore. Olha só, aqui nós temos os pontos já prontos, né? Que a professora coloriu com cores primárias, secundárias, terciárias. Eu tô mostrando aqui várias deles. Então, eu já tinha pintado o formato da minha mão em tronco. Fiz alguns detalhes, passei a canetinha marrom e depois que eu já recortei os pontos de Kandinsky, eu vou passar a cola e vou colar nas extremidades. Reparem que esses pontos de Kandinsky, eles não são totalmente redondinhos. É isso que dá o charme, tá? O importante é vocês saberem colorir com muito cuidado, com muito zelo pra ficar bem caprichoso. Lembre-se que a cor é um dos elementos mais importantes que deixam a obra de arte ou a atividade mais bonita, tá bom? Então, aqui a gente vai passar cola nesses pontos e vai colar nas extremidades do tronco, como se fossem flores e folhas, certo? Colando, passando cola, sempre passar pouca colinha, tá? Pra não ficar feio. Vamos preencher mais aqui no meio. Isso. Olha só. Essa pontinha aqui a professora vai recortar fora, não tem problema, tá? Vou recortar fora e vou dar o formato da árvore. Deixa eu passar aqui do outro lado também. E... 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 Tá quase... E é isso. Tá dando pra ver bem aí? Eu espero que sim. Agora vamos escrever aqui 5 de junho, dia do meio ambiente. Espero que vocês façam em casa, pai, mãe, responsável, tá? Ajude nossos estudantes e até a próxima. Um beijo.